Salve família, tamo junto, tamo misturado. Pet Love retira do ar propaganda post no Instagram. Sim família, depois do nosso vídeo, a Pet Love resolveu retirar do ar o post que ela fez sobre as rações super prêmio. Eu fiquei muito feliz porque eu tenho certeza que de alguma forma o vídeo que a gente fez chegou até ela e ela pode retirar do ar o vídeo que poderia até fazer com que o consumidor tivesse uma compra não transparente. Ela não chegou a me responder, entretanto, esse ato de retirar do ar a propaganda o post demonstra que ela está atenta ao nosso canal, demonstra que a gente está ajudando o consumidor, que é o objetivo do canal. Mas professor, afinal, o que houve com a Pet Love? Eu vou te deixar um vídeo agora que eu fiz falando sobre o erro que a Pet Love cometeu numa publicação. Eu recebi muitas mensagens dos consumidores falando Professor, mudou? É verdade isso? É mentira. De poder entender tudo, olha esse vídeo porque ele vai te esclarecer. Já compartilha o vídeo, deixa o like e não te esquece de te inscrever. Olha, então família, no dia de hoje, 19 de 8 de 2022, eu acessei o Instagram da Pet Love e tinha uma publicação recente que, pelo que eu deduzi, foi publicada ontem que ela afirmou algo errado para o consumidor. Ela fez um rio onde ela afirmou que as rações superprêmio são produzidas com proteína animal e agora vem o problema. Ela afirmou também que elas usam conservantes naturais, ou seja, com base nessa informação, todo mundo que lê essa frase, que vê esse rio vai deduzir que basta ser superprêmio para ser conservada naturalmente. E isso é um erro. Olha com detalhe o que ela escreveu. Olha! Esse foi o primeiro erro. Por quê? Porque nem toda superprêmio usa conservantes naturais. Eu vou dizer até mais. A maioria da superprêmio usa conservantes artificiais, BHA e BHT. Não bastasse isso, nesse mesmo Rios, que ela afirma que toda superprêmio é conservada naturalmente, ela ainda mostra três rações superprêmio que não são conservadas naturalmente, como a Royal Canaan, como a Rios e como a Proplan. Quem lê essa informação, tenha certeza que toda e qualquer ração superprêmio é conservada naturalmente. E ao ver o Rios, o que que pensa? Que a Rios, a Royal Canaan e a Proplan também não usa conservantes artificiais, mas sim só conservantes naturais. Eu recebi muitas mensagens me perguntando, professor, mudou a regulamentação das rações? Agora toda superprêmio é conservada naturalmente? E eu perguntei, da onde isso? Recebi mensagens de mim dizendo que a Rios, Royal Canaan, Proplan agora eram conservadas naturalmente e não usavam mais BH nem BHT. E eu perguntei para essas pessoas, da onde isso? E elas me disseram, está no site da Petlove. E eu fui lá, nessa data que eu te falei, e conferi realmente. É uma informação errada. Salvo se agora saiu uma regulamentação que toda superprêmio é conservada naturalmente. Salvo se agora a Rios, a Proplan, a Royal Canaan são conservadas só naturalmente. Até se eu lhe estiver errado, a Petlove pode me responder aqui nesse e-mail. Vou fazer um vídeo trazendo a resposta da empresa. Eu tenho certeza absoluta que foi um erro de informação. Jamais a Petlove ia querer enganar você, consumidor. Mas como erros podem acontecer em qualquer lugar e ninguém está livre disso, a gente uma vez até alertou você de um erro grave também da Petsy, que tu pode conferir aqui. Hoje a gente vem e tem que alertar sobre esse erro da empresa Petlove. O que eu espero? Primeiro de tu compartilhar esse vídeo para a gente corrigir essa informação. E segundo, que a Petlove corrija essa informação para os consumidores poderem fazer uma compra transparente. Que eu tenho certeza que esse é o objetivo da empresa Petlove, que é uma grande empresa e uma boa empresa. Professor, será que tem muita gente comprando gato polebre? Pode sim, muitas pessoas já terem comprado pensando que as rações superprêmio só têm conservantes naturais, que essas rações que eu elenquei, Rios, Proplan e Royal Canaan, são conservadas naturalmente. Mas eu tenho certeza que essas pessoas que, por ventura, tenham comprado porque viram essa publicação, podem entrar em contato com a Petlove, que ela vai devolver o dinheiro, fazer uma troca, solucionar o problema do consumidor, que fez uma compra errada, não transparente, em virtude da publicação errada da empresa Petlove. Ah, professor, mas ninguém iria se enganar. Família, tem muita gente que não entende tanto de ração, que lê uma informação em um site especializado, como é uma empresa que vende ração de grande proporção, de grande credibilidade, como a Petlove. E quando vê uma informação como essa, acaba acreditando. Quando olha o Rios, onde coloca que a Proplan, a Royal Canaan e a Rios, não têm conservantes artificiais, acaba acreditando. Porque, afinal, é uma grande empresa a Petlove. E as pessoas tendem a ter credibilidade ao verem informações dessa empresa. Cumulado que muita gente não entende de ração, não vive esse mundo pet food, vai acreditar e pode fazer uma compra que pode não ser tão transparente. Mas eu tenho certeza absoluta que a Petlove vai corrigir esse erro, vai solucionar todas as compras que foram compradas, digamos, de maneira errada pelo consumidor, em virtude dessa informação errada fornecida por eles. Como eu falei nesse vídeo que tu acabou de assistir, era uma crítica construtiva. Primeiro, para a Petlove poder retirar e não fazer com que esse erro se perpetue e interferisse na compra do consumidor, fazendo com que ele não fizesse uma compra transparente. E segundo, era para te esclarecer e também te alertar. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.